Música Oi eu sou o Mark e esse aqui é o Fala do Champ E hoje apresentamos Timo, o explorador veloz Para itens, builds e vídeos complementares acesse o izinho ali no seu canto direito da tela Para conseguir o Timo você precisa investir 1350 de essência azul ou 585 RPs É um custo moderado aí, digamos assim E galera, gostei de pedir a você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal ativando o sininho E compartilhar esse vídeo com os seus amigos Se você puder dar uma força adicional, seja um dos membros aqui da Maquilândia Nosso Timo galera, geralmente será encontrado na rota superior ou na rota do meio E vamos agora para as características gerais do personagem Nosso Timo é um campeão de base AP, poder de habilidade Cajados, varinhas, cetros São itens que vamos construir para o nosso Timo Sendo ele ótimo para causar dano especialmente com suas habilidades Claro que tem um auto ataque vinculado ali com o E que não é brincadeira Bom, vamos falar um pouquinho sobre as sinergias do Timo e para que ele funciona Bom, o Timo ele é um ótimo guardião de mapa A fase de rotas dele é fantástica Você tem um senso de proteção quando está jogando com ele já pegando em vocês Porque você coloca as armadilhas, dificilmente o pessoal vai te gankar É um personagem ágil, móvel E como guardião do mapa, o que acontece? Você pode ser espalhando as suas armadilhas ao longo de todo o mapa do League of Legends E aí os oponentes pisando você consegue não só causar dano a eles Às vezes um abate ou uma assistência Mas você também descobre o posicionamento da galera Então só não desperdiça muito as armadilhas venenosas farmando, beleza? O Timo ele será especialmente útil junto com a Cassiopeia O poder de iniciação e o dano da Cassiopeia são muito ok e funcionam legal com o Timo Mas o melhor de tudo é a passiva da Cassiopeia que ela tem vantagem contra alvos envenenados E o Timo envenena Então é uma duplinha ali dinâmica Volibear também será um ótimo parceiro para o Timo Podendo fazer uma poderosa linha de frente e deslocar oponentes na direção das armadilhas do Timo Dá para fazer um combo fantástico e Volibear não cai fácil Blitzcrank também será um ótimo parceiro para o Timo Eles podem combinar ali suas habilidades Enquanto o Blitzcrank está executando o combo Dá para colocar armadilha venenosa e dar uma tonelada de auto-ataques naquele alvo E com certeza vocês vão se dar bem E um outro campeão que é recomendado para trabalhar com o Timo é o Jax Jax pode ir para a linha de frente a tordoar alvos Enquanto isso o Timo faz uma verdadeira festa Colocando ali suas armadilhas causando bastante dano com seus auto-ataques Quanto à dificuldade Timo tem um kit fácil de entender Ele é fácil de jogar e ele é um campeão classificado então como categoria fácil Se você inclusive está começando o League of Legends É um dos personagens aí que eu recomendo para você ir aprendendo Quanto à fase de jogo quanto mais a partida passa mais o nosso time escala Ele tem uma ótima fase de rotas Mas ele realmente vai ser representativo quando estiver bem itemizado Então ele é um campeão de mid e late game Partidas mais longas acabam favorecendo o nosso pequeno time Porque ele tem espaço e tempo para transitar pelo mapa E bem itemizado vai causar muito dano aos oponentes E agora vamos falar um pouquinho sobre as mecânicas do personagem Vamos começar conhecendo o kit do Timo, beleza? Nossa habilidade passiva chama-se Táticas de Guerrilha Se você ficar um pouquinho parado nosso Timo fica invisível Quando ele sai da invisibilidade ele ganha um grande bônus de velocidade de ataque É tipo uma emboscada que ele faz Timo também pode transitar livremente dentro de arbustos Enquanto sua passiva está ativa Aproveite e faça emboscadas em seus inimigos Nossa habilidade Q chama-se Dardo Fuscante É uma habilidade Target em que o Timo faz um disparo ali Uma espécie de um auto-ataque Só que esse disparo cega o alvo e causa muito dano mesmo E o alvo cego ele não consegue acertar auto-ataques Sendo isso ótimo especialmente contra atiradores Nossa habilidade W chama-se Mover de Pressa Ela tem um passivo Se o Timo ficar 5 segundos ali sem receber dano de campeões inimigos ou torres Ele ganha um grande bônus de velocidade de movimento Isso é muito legal Se você ativar esse bônus ele dobra E mesmo que você receba dano de campeões ou de torres Você não perde esse bônus que dura ali mais ou menos 3 segundos Então é isso que irrita no Timo É esse negócio que ele bate e sai correndo Bate e sai correndo E você nunca consegue pegar ele É por isso que ele é tão amado não é verdade? Você tem o Timo? Você tem uma skin do Timo? Se você tiver coloca qual skin aqui nos comentários que você tem Beleza? E nossa habilidade E chama-se Tiro Tóxico Ela também é uma passiva Quando você comprar essa habilidade Os auto-ataques de Timo causam veneno ali Vão causando dano ao longo do tempo Daquele alvo que foi ali do seu auto-ataque É muito forte Simples assim Você acertou o cara O cara vai ficar tomando dano de veneno E isso escala com AP ainda É um absurdo Nossa habilidade Ultimate Chama-se a Armadilha Venenosa O Timo ele arremessa ali Um pequeno cogumelo E esse cogumelo ele se fixa ali na região E se alguém pisar em cima Alguma tropa né Coisas é unidades inimigas Explode e causa dano E uma lentidão absurda Ele também revela o cara que pisou ali É ótimo Pra você zonear Acercar Guardar arbustos né E você também força o pessoal Geralmente do time A comprar muitas lentes detectoras Que daí eles vão ter que ficar Caçando o cogumelo do time Ah uma outra coisa À medida que você coloca pontos Nessa habilidade A distância com que você pode Arremessar a Armadilha Venenosa Aumenta E você pode jogar uma Armadilha Venenosa Em cima de outra Armadilha Venenosa Que ela serve de espécie de catapulta Ela vai tipo Pingalha Ela bate em cima de uma Armadilha Venenosa E vai pra frente Utilize isso pra criar jogadas E outra coisa Em combates galera Que você vê que você não tá sendo focado Coloca Armadilhas Venenosas Na rota de fuga da galera Bom agora que a gente já conhece O kit do personagem Vamos montar um combo aí Então vamos lá Ative primeiro a nossa habilidade W Mover de pressa Pra você chegar muito rápido E surpreender os seus oponentes Feito isso galera Dê um Auto Ataque Um Q Que é a nossa habilidade Dardo Fuscante E outro Auto Ataque Mas vai sempre andando Na direção do seu campeão inimigo Por quê? Porque você quer finalizar ele Se você chegar na distância ideal Depois que você deu o Auto Ataque Você já joga uma Armadilha Venenosa Atrás dele Ou na rota de fuga dele Utilizando a nossa habilidade R E você dá o máximo de Auto Ataques possível Ao longo do combo Pra fixar W Auto Ataque Q Auto Ataque E R Bem simples e poderoso E agora vamos falar um pouquinho sobre Counters e dicas do personagem Beleza? Então vamos lá galera É... Tem algumas coisas que são bem chatas Contra o nosso time Especialmente as lentes detectoras Que vão ajudar a revelar ali As nossas armadilhas venenosas Mas isso não tem muito o que você fazer Só fique atento ali Se o pessoal fizer muita lente né Eles estão te cautelando bastante Então age em cima disso Olha a lente do cara Pra você estar em recarga Bom enfim É meio chato Passos de mercúrio galera É uma ótima bota pra usar contra o time Por quê? Reduz os efeitos de controle de grupo A cegueira né Então a cegueira do nosso Q Ela dura muito menos Então toma cuidado Muitas pessoas vão ruxar Passos de mercúrio Contra o nosso time Personagens de investida Gap closer né Aqueles que são o target Chega em você Também são muito poderosos Contra o nosso time Qual que é a manha do time É sempre bater Fugir Se esconder E assim você vai jogando Só que personagens que conseguem Chegar em você Como por exemplo Uma vai com a ultimate dela Ou um nocturne São um grande problema mesmo Mas lembre-se né Que nossa habilidade Que é em situações desesperadoras Vai chegar aquele alvo Por um pequeno intervalo de tempo E pra finalizar né Coisa que temos que tomar cuidado São os hard CC Os grandes controles de grupo Acabam com o timo Porque ele é muito frágil mesmo Uma boa leona Uma boa morgana Vão te dar muita dor de cabeça mesmo Então toma cuidado E considere Trazendo o seu build ali Um véu da banche Ou uma cimitarra mercurial Pra te salvar De situações complicadas A cimitarra mercurial né Ou A bandana de mercúrio É mais aí Especialmente contra o Warwick E o Malzahar Então os demais Você pode estar trazendo um véu aí Que vai ajudar bastante E já na questão de counters Nosso timo é uma ótima escolha Contra Darius Apesar do Darius Ter a habilidade E Apreender né Que é aquela puxada Que ele dá ali Com o machado Isso ser bem poderoso Bem chato Contra o nosso timo Fique longe do alcance Vai pokeando Dando alto ataques Utiliza o W ali Pra fugir Coloca veneno Não deixa o cara Ficar com muita vívida não Você não pode tomar o Q dele Porque o Q dele Vai fazer ele recuperar muito HP Então é assim Utilize essa tática O Kite Bate, corre Bate, corre E com certeza Você vai ter uma ótima fase de rotas E vai te lutar muito Darius Por aí Timo também é uma ótima escolha Contra Nasus Só que Você tem que tomar cuidado Porque se o Nasus Crescer lá no mid late game Você já não representa Tanto perigo não Então tem que chegar Causando os primeiros níveis Tacar ele embaixo da torre Dificultar de todas as maneiras Levar a torre E levar o jogo O mais rápido possível Depois lá pra frente Toma cuidado Porque o Nasus Vai tirar o W Você vai ficar lento Ele vem pra cima Alguns Qs Podem finalizar você E o nosso time Também é uma ótima escolha Contra Garen Esse sim sofre Na mão do time Garen M. Lee Ele até corre legal Ali pra vir pra cima da gente Tem uma certa residência Controle de grupo No caso a cegueira Mas Quando você atacar Se você já comprou o E O Garen vai ficar Tomando dano do veneno Ali por alguns segundos Aí depois disso Ele tem que esperar Mais um grande intervalo Pra começar a passiva dele A recuperar HP Quando você sabe Que ele tá com a passiva Ele tem uns brilhinhos Esverdeados ali Então quando ele tá com aquele brilhinho Ele tá recuperando vida Então não deixa Vai lá dar um auto ataque Não deixa o Garen jogar não Beleza? Agora galera Quando pegarmos do outro lado Um Pantheon Tome cuidado Inclusive sugerimos Que você faça o banimento Nesse personagem O Pantheon galera Ele é bem target Tá? Se ele conseguir chegar Na distância ideal Ele vai dar o W Vai atordar nosso time E causar bastante dano E outra A passiva do Pantheon Segura ali Um auto ataque Então a gente não consegue Causar tanto dano nele Só que assim O Pantheon é muito early game Galera O começo de jogo dele É fantástico É poderosíssimo Mas se ele não fizer grandes coisas Na fase de rotas Lá no mid late game Ele tá muito enrascado Então O que eu recomendo? Joga um pouquinho mais na defensiva Sempre tira a passiva dele Dá uma pokeada Foge Não deixe ele acertar o W em você Ou se Não tem como ele não acertar o W em você Que seja numa região Em que você está próximo da torre Ou próximo de tropas Pelo menos Pra ajudar você a virar a luta Em cima dele Um segundo personagem Que temos que tomar cuidado É a Kali A Kali causa muito dano As habilidades dela são poderosíssimas Ela pode finalizar o nosso time Com grande velocidade E como eu falei É um personagem investido É um personagem que chega em você Então contra a Kali Eu recomendo que você Tome bastante cuidado Quando ela entrar ali na névoa dela Joga um monte de armadilha E claro Tenta sempre que puder Punir ela Quando ela for farmar Dá um auto ataque Dá um Qzinho Vai abaixando o HP dela E você vê que tem chance Finaliza ela Mas toma cuidado No nível 6 Ela é especialmente poderosa Contra o time E contra qualquer coisa Pra fechar aqui O Iorik Galera Também é uma ótima escolha Contra o time Então toma cuidado Sempre que puder Vai matando os andarilhos Ali das sombras Das nevas Vai aqueles servos Ali que seguem o Iorik Porque se você cegar o Iorik Ainda tem aqueles servozinhos Ele utiliza ali A processão sombria Cerca você E aí invoca a donzela Tá lascado Tá lascado Então O que eu recomendo Sempre Destrua os servos do Iorik O máximo que der Se ele vir pra cima Joga uma armadilha venenosa No pé dele Foca a donzela Não deixa ela te dar target Ficar drenando o seu HP Mas é um matchup Bem difícil Só que assim O Iorik tem muita pressão Pra empurrar a rota E como ele não é um personagem Com muita mobilidade Quando ele colocar você Embaixo da torre Pede um gank Aí o caçador vem E vocês acabam com ele Beleza? Bom, é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Lá no Iorik tem vídeos Complementares aí Pra você ficar realmente Fera com o time E se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu like Compartilhe ele com seus amigos Muito obrigado Por assistir o vídeo Seja um dos membros Aqui da Maquilândia Vejo vocês na live Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom E se você gostou do vídeo 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 Obrigado.